Por muito pouco, Beatriz venceria a prova do líder, pois é gente, se tivesse mais uns 5 segundos ali, ela com certeza iria vencer a prova do líder. A final estava entre Alane, Bia e Lucas, faltando muito pouco para a Bia ganhar. Ela, infelizmente, chorou, se desesperou bastante com a expectativa, porque tinha certeza que iria vencer, porque nessa reta final aí, quando Alane saiu, Beatriz ficou muito apavorada, com o coração acelerado, porque estava com a expectativa alta de vencer. Pois é, gente, bem no finalzinho, quando foi pegar a última caixa, parece que a visão embaçou e não conseguiu enxergar nada. Então, por isso, ela não conseguiu vencer a prova, tanto que até jogou a caixa aí para o alto aí e chorou de decepção, né? Mas o que importa é que ela foi forte e foi também uma das finalistas. Agora, a Fernanda não pode dizer que ela é uma pessoa ruim de prova, porque ela aprovou que chegou perto e quase conseguiu vencer a prova do líder. Eu quero saber a sua opinião e se vocês gostaram do resultado, deixem aí nos comentários e quem você acha que Lucas vai indicar para o paridão. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.